Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 coisas que as pessoas costumam fazer com seus cães e que pode tirar a vida do seu cachorro. Esse é um vídeo super importante. Eu quero muito que você continue até o final pra você entender que coisas são essas e você nunca praticar isso com o seu cachorro. Se você ficou curioso pra saber, fica comigo até o final. Roda a vinheta, editor. Existem algumas coisas que as pessoas fazem com seus cães que podem ser extremamente prejudicial pra saúde deles, pra integridade física do cachorro. E você já sabendo que coisas são essas, isso vai ser muito importante. Principalmente pra você que vai receber um cachorro, pra você que quer ter um cachorro, pra você nunca cometer essas práticas com o seu cachorro. Porque pode ser uma coisa fatal, principalmente se você não tem experiência com o seu cachorro, se você não sabe lidar com o cachorro em determinadas situações. Eu vou te falar todas essas coisas, mas antes disso, só vou te pedir pra você deixar o seu like. Clica no botão aqui abaixo e deixa o seu like, isso é muito importante pro canal. O YouTube vai entender que isso é um vídeo legal, um vídeo relevante, que a gente vai conseguir ajudar mais famílias a também cuidarem melhor dos seus cães. Também já aproveita e se inscreve, se inscreve no canal pra você estar sempre recebendo os meus vídeos. Porque aqui eu posto vídeos de adestramento, vídeos sobre educação canina, tudo que você tem que saber pra você ter mais qualidade de vida com o seu cachorro. E se você quiser saber mais como educar o seu cachorro da forma certa e resolver qualquer problema comportamental que você esteja passando aí dentro da sua casa com ele, dá uma olhada no primeiro link da descrição, que é o meu curso completo, que é o meu resolvido. Eu tenho certeza que você vai gostar, que vai te ajudar muito o seu cachorro. E agora sim, vamos pro vídeo. A primeira coisa que muitas pessoas fazem com os seus cães e que você precisa, você faz com o seu cachorro, você tem que parar de fazer pra ontem, você passear sem coleira. Isso é uma coisa que eu já cansei de falar aqui em vários vídeos pra vocês, porque além de ser contra a lei, né? Contra a lei, você andar com um cachorro sem coleira, independente da raça, independente do porte, não existe isso, sabe, Bernardo? Só o meu cachorro aqui que tem que andar de coleira, porque ele é pitivo, isso não existe, né? Seu cachorro for um cachorro de porte pequeno, qualquer cachorro tem que andar de coleira, segundo a lei. Fora essa questão da lei, é muito importante que você passeie de coleira com o seu cachorro pra você prezar pela integridade física dele, porque a coleira é uma forma da gente proteger o nosso cão. Muitas pessoas passeiam com seus cães sem coleira e tentam argumentar comigo, Digo, Bernardo, meu cachorro é o mais obediente do mundo, ele presta atenção, ele não desfoca, ele tá sempre colado do meu lado. Não tem problema você querer soltar o seu cachorro em um ambiente controlado, com um parque fechado, uma praia ali que o seu cachorro não tem acesso à rua, com outros carros, mas você tem que tomar cuidado, né, quando se trata ali de um ambiente que seja extremamente estimulante, que tenha ali outros carros, motos, outros cães, pessoas, porque pode ser que o seu cachorro se assusca com alguma coisa, pode ser que ele corra pra rua, já vi isso acontecer milhares de vezes com pessoas usando esses mesmos argumentos. Então você tem que tomar cuidado, até mesmo pra você proteger o seu cachorro de um outro cachorro, isso é muito comum de acontecer também, outra pessoa também tá passando com um cachorro sem coleira, aí o cachorro vai pra cima, né, do seu cachorro, e uma forma de você proteger o seu cachorro, você manter ele com a coleira, jogar ele pra trás de você, e você espantar o cachorro, colocando o pé na frente, ou gritando com o cachorro, você espantar ele. Você precisa tomar muito cuidado com isso, não passeie com o seu cachorro sem coleira de forma alguma. Uma segunda coisa, uma segunda prática que muitas pessoas têm, principalmente aquele tutor iniciante ali, que muitas vezes quer economizar no veterinário, né, é a pessoa tentar automedicar o cachorro, né, pessoa que não tem noção nenhuma de medicamento, não sabe o que pode fazer bem ou mal pro cachorro, tentar medicar o cachorro, né, achando muitas vezes, ah, eu tomo isso aqui, eu tomo isso aqui, dá certo, eu não vou tentar dar isso pro cachorro. Existem muitos medicamentos que são tóxicos pros cães, e podem matar o seu cachorro. Como por exemplo, o paracetamol, que é extremamente tóxico pros cães, então você tem que tomar muito cuidado, não automedique o seu cachorro, você precisa, né, levar o seu cachorro no veterinário, caso você note, né, algum sinal de anormalidade, algum sintoma, né, como por exemplo, alteração nas fezes na urina, seu cachorro costuma brincar muito, mas ele tá prostrado, parou de comer, né, parar de comer também é um indício muito grande, mas o cachorro não tá comendo nada, você tem que levar no veterinário pra ver como é o que pode estar acontecendo com ele, mas não tente automedicar o seu cachorro, porque você pode matar ele. Uma terceira prática que as pessoas fazem com seus cães é dar alimentos proibidos, vocês têm que pesquisar o que vocês podem ou não dar pros seus cães, né, vou dar alguns exemplos de coisas que também são fatais pros cães, como por exemplo, chocolate, café, essas coisas podem matar o cachorro, porque ataca diretamente o sistema nervoso central, o cachorro pode ter uma convulsão, ter uma parada cardíaca, e parar ali na hora, dependendo da quantidade que ele ingerir, né, coisas também que são um pouco menos nocivas, mas que são prejudiciais pros cães, como por exemplo, uva, né, uva a longo prazo, se você for dando pro seu cachorro, ela é nefrotóxica, né, ela vai causando falência renal no seu cachorro aos poucos, então você tem que tomar cuidado com os alimentos que você oferece pro seu cachorro, porque existem alimentos que podem ser muito prejudiciais, e aí você pode perder o seu cachorro por uma bobeira. Uma quarta prática que as pessoas cometem, que também pode ser muito ruim pro cachorro, é criar o cachorro em quintal. Quando a gente cria o cachorro em quintal, ele fica muito exposto, né, eu vou falar de alguns acidentes que eu já vi, de cachorros criados em quintais, né, fora questões climáticas, chuva, e vendo o cachorro ficar suscetível a condições climáticas que podem adoecer ele, o cachorro também fica suscetível a outras pessoas, né, eu já vi muitos casos assim, uma pessoa maldosa, tá passando do outro lado do portão, joga alguma coisa com veneno pro cachorro, principalmente pra aquele cachorro ficar latindo muito, incomoda a vizinhança, é muito comum os vizinhos acabarem se articulando, aquele vizinho maldoso, ele acabar articulando, e jogando alguma coisa que seja nociva pro seu cachorro, uma salsicha com prego, alguma coisa, isso acontece, cara, então não pense que não vai acontecer com você, se você cria o seu cachorro no quintal, é importante que você se prepare pra essas coisas, até mesmo, né, o seu cachorro acabar comendo alguma coisa que ele não pode, né, comer um sapo, por exemplo, um sapo é extremamente tóxico pro cachorro também, às vezes, um carro que tenha lá, que tenha água, alguma coisa assim, o cachorro vai lá, quem interagir com essa outra espécie, vai e acaba engolindo um sapo, né, e pode morrer por conta disso também, é, mosquitos, escarrapatos, então, é muito mais fácil, né, você prezar pela integridade física, pela segurança do seu cachorro, quando você cria ele dentro de casa, até porque, esse ambiente que as pessoas tentam criar os cães, aí eu quero que o meu cachorro seja guarda proteção, e cria o cachorro ali no quintal, a coisa mais fácil que tem, cara, se uma pessoa quiser invadir a sua casa, ela vê que tem um cachorro ali, é fazer isso, né, pegar alguma coisa, jogar pro cachorro, uma coisa que seja tóxica pro cachorro, né, conseguir matar o cachorro assim, e assim conseguir invadir a sua casa, se você quer um cachorro de guarda proteção, você precisa deixar o seu cachorro dentro de casa, até pra ser um elemento surpresa pras pessoas também, uma quinta coisa que também é muito prejudicial pro cachorro, é deixar o portão aberto, tem muitas pessoas que cometem esse erro, e querem criar o cachorro no quintal, e também ficar deixando o portão aberto, o cachorro acaba saindo, atacando outras pessoas, outros cães, a maioria desses casos, a gente vê de cães que são muito territorialistas, cães que nunca foram socializados, de forma certa, com pessoas, com outros cães, muitas vezes, passa alguém nas proximidades da casa, e o cachorro quer defender o território, acaba atacando alguém, acaba se machucando também, acaba sendo atacado por um outro cachorro também, no território próximo, então você tem que tomar muito cuidado com isso também, se o cachorro acaba fugindo de casa, sendo atropelado, se você mora perto de uma avenida, então muito cuidado em você não deixar os portões, porta aberta pro seu cachorro não sair, é importante que você treine o seu cachorro, existe um treino que a gente faz anti-fuga, pro cachorro não sair com a porta, com o portão aberto, ele se manter dentro de casa, trabalhando como fica com o seu cachorro, já mostrei isso em outros vídeos aqui, é importante que você faça também com o seu cachorro. Eu quero saber se você já viu, se você já praticou alguma dessas coisas com o seu cachorro, que você não sabia que eu falei aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, eu quero saber, pra eu conseguir te ajudar ainda mais, beleza? É isso, tamo junto, só o começo. Obrigado.